olá olá meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras eu sou Edson Almeida e esse é o canal experimentador do sertão figurinha repetida aqui no canal mas eu faço sempre questão de retirar mais uma matéria orgânica chegando aqui ao circo Santa Fé uma copa e uma mangueira frutífera mangueira chamado agora finalzinho da tarde para cortar porque esse galho esses galhos aqui estavam crescendo em direção a uma criação de pássaros e o telhado é daquela telha tipo amianto né então estava ameaçando cair em breve deve começar o período de chuvas aqui como vocês podem ver aí mas mais uma vez a gente resgata mais um material que provavelmente seria jogado dentro do fogo lembrando que eu estou aqui no sítio Santa Fé na região semiárido Ribeira do Amparo no estado da Bahia eu vou até lá o local onde estou retirando essa matéria orgânica vou mostrar o que ainda tem para trazer e fazer o fechamento aí desse breve vídeo com resgate de matéria orgânica mais um agora em 2021 e aí meus amigos olha aqui onde é que eu fiz a bagaceira aqui ó tira a motosserra aqui a motosserra encostada ali a serrinha de poda também e aqui foi onde eu fiz fiz uma poda aqui em dois pés enormes de noni eles estavam muito grandes e a proprietária aqui pediu para a gente derrubar ele aquele outro ali também a gente não derrubou por baixo a gente fez um corte da copa mais ou menos ali dois metros dois metros e dez e aí agora o trabalho é carregar essa matéria orgânica lá para o sítio Santa Fé para liberar aqui a área dela e não correr o risco de acabar tendo que botar fogo também aqui então a mangueira as galhas estavam muito grandes ali naquela região ali foi aquela primeira viagem que eu já levei que já mostrei a vocês lá e estava ameaçando cair aqui nesse telhado porque aqui é uma criação de pequenas aves né dá para ver até o canto aí são aves exóticas não tem problema estar sendo criadas e aí estava caindo esses galhos aqui por cima e aí a gente evitou que acontecesse mais uma tragédia aí essa matéria orgânica do chão aí vez ou outra eu também venho pegar são as folhas eu junto faço um monte e levo lá para o sítio Santa Fé vou fazer esses transportes quando eu finalizar eu mostro a vocês o resultado final aí também a proprietária já fez uma limpeza manual aqui já juntou quer dizer está aqui mais ou menos para juntar ainda todo esse material aqui também vai ser transportado lá para o sítio Santa Fé e a gente não perde nada estava faltando fazer o registro desse outro material aqui vamos dando sequência aí ao trabalho e essa meus amigos é mais uma carrada galhos folhas de noni aí a gente separa sempre aqui as madeiras para um lado a gente já conseguiu triturar lá a outra parte aí depois com calma a gente vem e separa os galhos mais finos dos galhos mais grossos as madeiras que tem mais lignina a gente coloca direto no chão quando for colocar lá dentro do sistema e as folhas sempre por cima porque a madeira tem que estar sempre em contato com a terra né então meus amigos não vai dar para fazer os transportes de todas as matérias orgânicas lá hoje o sol já está abaixando ali no horizonte já está ficando aí o finalzinho de tarde mas com essa segunda viagem aqui eu acredito que eu vou ter que dar mais duas amanhã durante o dia mas fica para um outro registro eu encerro esse vídeo de hoje aqui pedindo a vocês aí se gostaram desse vídeo mais um resgate de matéria orgânica que provavelmente seria queimado trazido aqui para o sítio Santa Fé Sistema Água Florestal na região do Semiárido isso tudo aqui pessoal se lembrando que é para a gente cobrir o solo o solo pelado, nu não produz nada mas aos pouquinhos a gente está aí em pleno período de seca aonde o solo está coberto o verde está aparecendo as chuvas aqui dois milímetros aqui três milímetros aqui não é suficiente mas qualquer umidadezinha que chega no local coberto já fica possível aí a vida se estabelecer deixe aí o seu like se não gostou deixe aí o seu dislike se ainda não é inscrito te convido a botar o dedinho aí no botão vermelho se inscrever fazer parte aqui do nosso canal experimentador do sertão tem bastante vídeo tem bastante material para você dar uma estudada aí deixar sua colaboração também sua sugestão de vídeo meu amigo minha amiga experimentador experimentadora que já nos acompanha aí já inscrito meu forte abraço deixo a vocês aí uma saudação a certeza de que em breve teremos mais um vídeo e vocês estarão aí nos dando a audiência mais uma vez fiquem com Deus um forte abraço e tchau tchau